A professora Gisele Vargas. Bom dia, Gisele. Bom dia, Rafael. Primeiro, também parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Muito obrigada. Mas, esse dia surgiu há mais de 100 anos, na Europa, nos Estados Unidos, num contexto de lutas, direitos de trabalho, lutas feministas, melhores condições de vida. Esse contexto se enquadra ainda hoje, ele é diferente? Como é que você entende o assunto? Bem, nesse último século, os direitos das mulheres, nós já avançamos muito em relação às lutas que nós tínhamos no passado. Mas, nós ainda temos muito a avançar, nós mulheres temos muito a avançar. O contexto político que a gente vive hoje, o contexto econômico, o contexto político, ele é muito preocupante para as mulheres. E, por exemplo, no final do ano passado, nós tivemos a aprovação, o governo federal aprovou a Emenda Constitucional 95, que congelou os gastos com saúde e educação. Nós, mulheres, somos as principais usuárias de serviços públicos, como creches, como escola em tempo integral, como serviços de saúde. E, congelando esses gastos, nós, mulheres, vamos ser as mais prejudicadas porque nós não vamos ter serviços públicos eficientes. Nós temos aí a proposta, por exemplo, que foi recentemente colocada em aprovação, da reforma da Previdência, onde as mulheres também serão as mais prejudicadas, principalmente as mulheres mais jovens, porque ao equiparar a idade de 65 anos para homem e para mulher, ele não leva em consideração, a proposta não leva em consideração as diferenças, as disparidades que há em relação à mulher quando ela acessa o mercado de trabalho. A mulher normalmente trabalha mais, ela tem dupla, tripla jornada, a mulher tem os menores salários, a mulher está nos postos mais precarizados, ou seja, trabalharemos mais e teremos um benefício menor, sendo que a pobreza vai ser muito maior na velhice para as mulheres. Se esse tipo de reforma for aprovado no Congresso Nacional. Isso é um pouco do reflexo de uma sociedade, ainda por mais que o assunto seja discutido, mas que é uma sociedade machista, porque às vezes são pequenas situações, parecem inofensivas, uma reforma da Previdência que é necessária, mas ela iguala a idade. O próprio Ministério do novo governo não incluiu nenhuma mulher, enquanto que anteriormente a gente teve até a experiência de, pela primeira vez, depois de uma história de anos, ter uma presidente mulher. Também isso acaba dificultando mais essa conquista de direitos iguais? Ela acaba dificultando. Quando nós temos, por exemplo, um governo federal que extingue o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, das Mulheres, Igualdade Racial, e Igualdade Racial, ele dá um recado para as mulheres, né? O espaço público não é o espaço da mulher. A mulher é o espaço dela, é o espaço privado, é o espaço do cuidado, é o espaço doméstico. Então foi um recado que o governo federal deu para as mulheres. Também quando ele focou, ele tirou as ações de combate contra a violência contra a mulher do Ministério das Mulheres e focou numa ação da Polícia Federal. Isso também é um recado para as mulheres, porque em 2008, 2009, nós tivemos a aprovação da Lei Maria da Penha. Foi um avanço em questões de violência contra a mulher, Rafael. E quando ele tira essas ações do Ministério, extinguindo o Ministério, passando para uma ação específica e não mais conjugada da Polícia Federal, invisibiliza as ações contra a violência contra a mulher. Então é preocupante, porque nós vivemos num país conservador, um país muito machista e muito patriarcal. E no espaço público é o espaço onde as nossas vidas são decididas. Por exemplo, a reforma da Previdência, ela é decidida no espaço público. Quantas mulheres nós temos no Congresso Nacional que vão votar a favor ou contra a reforma da Previdência? Porque nós seremos as mais afetadas, se realmente essa reforma, como o governo propôs passar. Então, ainda temos muito a avançar. Os homens, eles têm que ser solidários às nossas causas. Nesse sentido, a sociedade não se constrói só com mulheres ou só com homens. Ela se constrói com os dois. Lutando, resistindo contra qualquer tipo de retrocesso. O Simpaete até realizou na semana passada, há 15 dias, um debate sobre a mídia e o papel da mídia na educação. Esse tema chegou a ser discutido. Você entende que a mídia, nesse assunto, ajuda também, educa a população a entender essa questão dos direitos da mulher, dessas diferenças que, infelizmente, nós temos ainda na sociedade? A mídia tem um papel importante na sociedade, porque ela forma, ela informa e ela forma. A todo momento, a gente está exposto às informações. E a mídia é um canal. A mídia é um canal. E nós temos programas, tanto de TV quanto de rádio, que reforçam a mulher como um objeto sexual. Que reforçam violência simbólica, violência psicológica, violência doméstica contra a mulher. Então, quando nós temos programações, quando nós temos o papel da mídia, que é um papel educador, também, seja positiva ou negativamente, mas ela também tem, e ela reforça esses estereótipos contra a mulher, é óbvio que um adolescente, que uma criança, ao assistir um programa onde homens fazem comentários injuriosos contra as mulheres, ele vai reproduzir esse comentário em casa, na escola, em outros espaços de convívio e de lazer. Então, a mídia hoje, a educação, ela tem um papel principal na formação do jornalista, nesse sentido, de trabalhar essa questão do respeito pelo outro, do respeito pela mulher, do respeito pela igualdade, da dignidade da pessoa. Bom, você preside um sindicato que tem características de uma profissão mais ligada ao universo feminino, apesar de termos muitos professores, também homens, mas a própria profissão professora sempre esteve ligada a isso. Mas, inclusive, o seu sindicato, uma mulher só foi presidente em 2014, né? 2011, quando eu assumi. Então, o sindicato está completando 25 anos, uma história recente. Tudo isso aí é... como tem sido essa experiência também de participar desse movimento e de ações como a que você trabalha? Para mim, é uma honra presidir o Simpaete. Quando o sindicato fez 25 anos, eu era presidenta do sindicato. Então, é uma honra representar, compor uma diretoria que tão bem representa a categoria dos professores e trabalhadores em educação privada de Tubarão. O Simpaete, ele é um sindicato que, não só preocupado com a sua categoria, mas ele é preocupado com o mundo do trabalho. E quando a gente traz essa preocupação, obviamente, o mundo do trabalho, ele é composto por homens e mulheres, né? E as mulheres, elas sempre são esquecidas, né? Elas sempre são deixadas de lado. Ações deixamos para depois, ou fazemos ações em conjunto. Mas tem temas específicos que a gente precisa discutir somente com mulheres. E a partir do momento que eu ingressei na diretoria do Simpaete, eu propus na diretoria esses espaços de discussão específico com mulheres. E hoje aí nós temos vários debates, rodas de conversa, com temas específicos de condições de trabalho para a mulher, direitos da mulher, feminismo, o empoderamento da mulher, a mulher tendo uma inserção na vida política. Então, é muito gratificante para mim, né? Fazer parte de uma diretoria que realmente quer discutir essas questões de igualdade entre homens e mulheres. Bom, o tema é bem amplo, né? Daria mais uma conversa bem grande aqui, mas o enfriamento do nosso tempo acabou. Gisele, eu queria agradecer a sua participação aqui no Café com Notícias. A Gisele Vargas, que é presidente do Simpaete, e falou com a gente um pouco sobre o Dia Internacional da Mulher, que essa data aí representa na importância para se discutir o tema de direitos, igualdade entre o universo, tanto masculino como feminino, mas principalmente aí os direitos da mulher. Gisele, muito obrigado por sua participação. Obrigada, Rafael. Eu quero deixar aqui um apelo, porque a gente precisa ainda de muitos 8 de março. 8 de março é uma data que marca avanços na vida das mulheres, mas a gente precisa de muitos ainda, para que a gente possa realmente ter a plenitude de igualdade entre homens e mulheres, direitos e obrigações. Então, deixar um apelo para que nós, mulheres, nos manifestemos, nos engajemos nesses atos públicos que vão acontecer durante todo o dia de hoje, contra essas reformas da Previdência, reforma trabalhista, que vão afetar diretamente a nossa vida. E também fazer um apelo aos homens que sejam solidários às nossas causas, porque, como eu disse, o mundo, uma sociedade melhor, mais justa, não se constrói somente com mulheres ou somente com homens, se constrói com os dois, lutando, resistindo contra qualquer tipo de retrocesso. Obrigado mais uma vez e um bom dia. Obrigada também.